Não percam essa oportunidade da legenda, tá? Não percam essa oportunidade, até porque além de tu conectar e tu poder informar mais pra pessoa sobre a tua peça, sobre o teu produto, tu vai estar aumentando a exposição dela à tua marca e ao teu produto. Porque se ela olhar só uma foto e tu disser só uma frase falando assim, por exemplo, vou botar uma foto da Nisse, tá? E eu escrevi assim, porquinha Nisse. Só. Encomendas pelo direct. O que vai acontecer? A pessoa vai olhar, porquinha Nisse, encomendas pelo direct. Vai fazer assim, ó. E pronto. Ela ficou o quê? Dois, três segundos exposta a tua foto. Só que agora se tu vai conversar com ela sobre a porquinha Nisse ou vai contar a história da porquinha Nisse, a pessoa vai ficar ali, né? A pessoa que realmente está interessada, ela vai ler o teu texto e ela vai então ficar exposta ao teu produto por mais tempo. E mesmo, vou te dizer, a pessoa que não está assim com muito tempo de ler, só dela ver, ela passou ali a foto, olhou, porquinha Nisse. Aí ela começa a ver, ai, não muito texto, não estou afim de ler texto agora. Mas ela viu que tu tem conteúdo, ela viu que tu dedicou o teu tempo, ela viu que tu realmente está afim daquilo, que tu está envolvida com o teu produto, que não está simplesmente uma frase ali, pronto, passou. Consegue compreender o poder que uma legenda tem? E aí E aí E aí E aí